E aí galera do Arena Graduation aqui no The Black Show Se inscrevam no canal antes de começar e hoje nós vamos reagir ao Policial Bermuda 3 Ou o melhor clássico policial que foi o último da temporada e foi o melhor filme que eu já fiz Vamos ver então como é que foi esse daí Eu tô muito, muito tempo falando do canal, mas eu não tenho culpa, tá? Eu não tenho culpa O Canção Antônio não me deu profissão nenhuma, eu sou cansado disso e por isso que eu fiquei muito tempo fora aqui do Session House, sério mesmo Eu não tenho culpa, tô falando, não tenho culpa de nada, né? Afinal, sou um cara viciado em bebida, não tenho culpa de ser viciado, né? Eu acho que eu escolhi essa vida, eu acho que eu queria ser bêbado, vagabundo aí, na rua aí toda hora Não gostaria, não gostaria, não gostaria, por que eu gostaria aqui? Eu também não trabalho naquela igreja aqui, mas eu sou cansado, mas eu quero, vocês sabem muito o que é por quê? Porque eu já tô cansado desse Guns Hunter me tratando como se fosse, o que é, o filhinho, né? Ele não é nada, ele não é nada sem mim, filho, graças a eu, ajudei, ó, nessa velha que eu disse, se tu, ó, eu fosse por aí, ó Ele não estaria nem aqui, ele não estaria nem com dinheiro, tá, gente? Ele não estaria nem morrendo aqui nesse lugar se ele não estivesse, se não fosse por mim Se não fosse por mim, ele não estaria nem aqui Só tô falando a verdade, e eu já tô cansado disso Vocês estão me ofendendo E eu não gosto de ser ofendido, miséria Se não, essa cena, pra falar a verdade, tô cansado de você também, é, meu Ah, não foi tão grave assim Caraca, eu achei que poderia ter sido mais grave Vamos lá, vamos lá Agora tu vai morrer Ninguém atira no xerife, não Vai morrer, vagabundo Vai morrer Ai, que tontura Policial Bermuda 3 No The Black Show Reaction Então, né, gente, tá aí o Policial Bermuda 3 Esse aí foi o último da temporada Seria provável que teria uma continuação, o 4 Mas isso é besteira, não vai ter o 4, não Esse aí, infelizmente, é o último Mas vamos torcer pra que o The Black Show Não, o nosso canal não pode, porque o nosso canal, o The Black Show, agora é Não é mais esse conteúdo, mas Vamos torcer pra que um The Black Show um dia A gente possa tomar uma providência e fazer um rebote nesse cover de Policial Bermuda Talvez, certo? É isso, deixa o like, se inscreva no nosso canal E a gente fica por aqui no nosso The Black Show See you later E aí E aí E aí